Música Vinde ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abestinência, quaresmal, vós consagrastes, ó Jesus, pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva à luz. Ficai presente agora, igreja, ficai presente à penitência, pela qual vos suplicamos, para os pecados e indulgência. Por vossa graça, perdoai as nossas culpas do passado. Contra as futuras, protegei-nos, manso Jesus, pastor amado. Para que nós, purificados por esses ritos anuais, nos preparemos reverentes, para gozar os dons pascais. Todo o universo vos adore, trindade santa, sumo bem. Novos por graça, vos cantemos, um canto novo e belo. Amém. Sois tão belo, mas belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Transborda um poema do meu coração. Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Minha língua é qual pena de um ágil escriba. Sois tão belo, mas belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Porque Deus, para sempre, vos deu sua bênção. Levai vossa espada de glória no flanco, herói valoroso no vosso esplendor. Saí para a luta no carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Vossa mão vos ensina valentes proezas. Vossas flechas agudas abatam os povos e firam no seu coração o inimigo. Vosso trono, ó Deus, é eterno, é sem fim. Vosso cetro real é sinal de justiça. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com o seu óleo. Dê-vos mais alegria que aos vossos amigos. Vossas vestes exalam preciosos perfumes. De burnios, palácios, os sonhos os deleitam. As filhas de reis vêm ao vosso encontro. E a vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sois tão belo, mas belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Eis que vem o esposo chegando. Saí ao encontro de Cristo. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Presta-lhe homenagem a vosso Senhor. O povo de tiro vos traz seus presentes. Os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando. Vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirige. E as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos. Farei deles os reis soberanos da terra. Cantarei vosso nome de idade em idade. Para sempre haverão de louvar-vos os povos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Eis que vem o Esposo chegando. Saí ao encontro de Cristo. Eis que agora se cumpre o designio do Pai. Reunir no seu Cristo o que estava disperso. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo, com bênção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo, a sermos nele os seus filhos adotivos, para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos doou. É nele que nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, de saber e inteligência nos dotando. E assim Ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade, que propuserem seu querer benevolente, na plenitude dos tempos, realizar o designo de em Cristo reunir todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis que agora se cumpre o designo do Pai, reunindo-se o Cristo, o que estava disperso. Leitura breve. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecer-lhes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Clamo de todo o coração, respondei-me, ó Senhor. Clamo de todo o coração, respondei-me, ó Senhor. Ei de fazer vossa vontade, respondei-me, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, clamo de todo o coração, respondei-me, ó Senhor. Não julgueis e não sereis também julgados. Na medida em que julgardes vosso irmão, também vós, pelo Senhor, sereis julgados. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações, hão de chamar-me de bendita. Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração e geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão, e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não julgueis e não sereis também julgados. Na medida em que julgardes vosso irmão, também vós, pelo Senhor, sereis julgados. Demos glória a Deus, nosso Pai, que pela palavra de seu Filho Jesus Cristo prometeu ouvir a oração daqueles que se reúnem para orar em seu nome, confiantes na sua promessa, digamos. Escutais, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor, que levastes a perfeição por meio de Cristo a lei dada a Moisés no monte Sinai. Fazei que a reconheçamos gravada em nossos corações e pratiquemos fielmente a aliança que fizestes conosco. Escutais, Senhor, a oração do vosso povo. Concedei aos superiores a solicitude fraterna para com aqueles que lhes foram confiados e despertai nos súditos o espírito de colaboração e obediência. Escutais, Senhor, a oração do vosso povo. Fortalecei com a vossa assistência o espírito e o coração dos missionários e multiplicai em toda a igreja os seus companheiros de evangelização. Escutais, Senhor, a oração do vosso povo. Fazei que as crianças cresçam em idade e em graça e os jovens progridam no amor de Cristo e na santidade de vida. Escutais, Senhor, a oração do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na fé em Cristo e acolhei-os na alegria da vida eterna. Escutais, Senhor, a oração do vosso povo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Oremos, ó Deus, que para remédio e salvação nossa nos ordenais a prática da mortificação. Concedei que possamos evitar todo o pecado e cumprir de coração os mandamentos do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.